Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse é o meu vídeo de leituras da semana. Esse é um quadro aqui do Ministério dos Quadrinhos, o nome já é um pouco evidente, mas acho que não custa explicar para quem estiver chegando. É um quadro no qual eu mostro aquilo que eu li recentemente. Nesse quadro, os comentários feitos são mais superficiais. Na verdade, a ideia é mostrar um pouco o que eu li e falar um pouquinho, sendo que vários desses quadrinhos ganham ou já ganharam vídeos exclusivos sobre eles. Vídeos onde eles são melhor dissecados, melhor comentados. Bom, um aviso que eu sempre dou no começo desses vídeos é que em todos os meus vídeos, na descrição, há um link da Amazon. Caso você vá fazer uma compra nessa loja entrando por esse link, isso ajuda o canal a ser mantido, melhorado, a garantir a sustentabilidade e independência do trabalho feito por aqui. Bom, nesse vídeo também eu vou deixar, além do link geral para a Amazon, um link para os quadrinhos que eu estou comentando aqui, que eu estou mostrando, os quadrinhos que tiverem sendo vendidos na Amazon. Nem todos os quadrinhos que eu vou falar aqui tem para venda nessa loja. Bom, aviso dado, vamos ao que interessa aqui, é falar dos quadrinhos que eu li. Semana eu li menos, mas li algumas coisas interessantes. A começar por J. Kendall, Aventuras de uma Criminóloga, número 141. Essa revista aqui é a revista bimestral, uma das melhores revistas em curso no Brasil. E a Júlia, Júlia Kendall, é uma personagem que é uma criminóloga, né? Ela trabalha com crime, ela é professora universitária de criminologia. E ela tem aventuras de investigação que são muito bem trabalhadas. Tem roteiros muito bons. Aqui, por exemplo, nós temos duas histórias. A primeira é intitulada Acidente de Caça, a segunda Nos Braços da Noite. E são histórias completamente diferentes. A primeira, por exemplo, quase não tem ação. A segunda já começa com um espancamento e uma pessoa tomando um tiro. Então, assim, são histórias variadas em torno dessa questão da investigação criminal. E a Júlia é uma personagem muito humana. Inclusive, isso é bem mostrado nessas duas histórias. O homem que fica entre a vida e a morte, é espancado no começo da segunda história, é um amigo da Júlia. E, na primeira história, ela, além de resolver o mistério em volta do crime que é apresentado, ela também ajuda a empregada, o filho da sua empregada e a empregada a resolverem o que Prococ está havendo entre eles dois. As duas histórias são bem legais e com pegadas bem diferentes. O roteiro, nas duas, tem o Giancarlo Berardi, que é o criador do Ken Parker e agora segue aí fazendo sucesso com o Júlia. A Júlia, ela sai no Brasil agora em dois formatos, em duas histórias. Há essa revista bimestral, cada revista dessa traz duas edições italianas. E há também a série sendo lançada desde o início no sistema de on-demand, pela Mythos, e aí sai em formato italiano, um para um, né? Cada edição brasileira é uma edição italiana. Mas, assim, é bom ver essa personagem ganhando destaque, porque os roteiros são muito bons e a personagem que vai ganhar mais espaço aqui no Ministério dos Quadrinhos deve fazer mais vídeos sobre ela. Bom, saindo então da Bonelli, vamos agora para a Marvel. Eu li aí três quadrinhos da Marvel essa semana. O primeiro deles é o Doutor Estranho, do Mark Waid, uma nova fase do personagem, que desde seu relançamento, lá em 2015, tem um título que é contínuo, né? Ele não tinha mensal, o Doutor Estranho, há bastante tempo. Voltou a ter mensal com Jason Aaron, depois tivemos o Donny Cates, e agora o Mark Waid, capitaneando as histórias. E aqui nós temos o seguinte, uma premissa interessante. O Doutor Estranho, ele perde o seu contato com a magia. Ele não consegue mais fazer magia, ele não tem mais sensibilidade à magia. Ninguém sabe por que isso aconteceu, nem ele. E ele recebe o conselho do Homem de Ferro a tentar recarregar as baterias viajando pelo universo, descobrindo outras formas de magia, quem sabe encontrando outros itens mágicos. Então, ele é o Doutor Estranho, astronauta, no espaço, encontrando outras maneiras de lidar com a magia para tentar voltar a ser um mago. Desenhos são do Jesus Saís, muito bons os desenhos. É uma série que, ao meu ver, ela está numa crescente. A partir do número 3, ela melhora bastante. Aqui nós temos os 5 primeiros números da série. Esse primeiro arco tem um final que não é original, mas que ele gera uma certa curiosidade para o que vem adiante. Tem que falar, cara, no que isso vai dar, né? No que isso vai dar. Bom, está aí. Esse quadrinho já foi comentado aqui no canal. Se quiser dar uma olhada no vídeo onde eu disser que o melhor. Vamos agora para um outro quadrinho da Marvel. Esse aqui, o Velho Gavião Arqueiro, número 2. E esse quadrinho, eu devo dizer, foi uma das minhas grandes surpresas desse ano. Achava que isso aqui ia ser, sei lá, um caça-níquel bobo, assim. Uma história bobinha. Porque isso aqui é o seguinte, né? O Mark Miller escreveu uma história já do Velho Logan, que fala de um futuro onde os vilões venceram. E nessa história do Mark Miller, o Wolverine havia se aposentado. Ele vivia num rancho e, de repente, ele é forçado a voltar à ação. O Gavião Arqueiro é um coadjuvante nessa história. Aqui, nós vemos esse velho Gavião Arqueiro vivendo nesse mesmo futuro. Essa história se passa antes de o Velho Logan. Ela se passa antes de o Velho Logan. E nós temos o Gavião Arqueiro indo se vingar das pessoas que traíram os vingadores e ajudaram eles a serem mortos pelos vilões. E aqui, a história se passa no presente, que é esse futuro ruim aí. Mas ela também tem flashbacks para mostrar como foi a queda dos Vingadores. O Vettan Sacks constrói um roteiro redondinho. A série termina nesse segundo número, né? Assim, não tem mais, né? Para por aqui. Há uma outra série que fala sobre o Old Man Kill. Ou, sei lá, o Velho Senhor das Estrelas. Vamos ver. Tomara que chegue aqui. Porque essa daqui foi bem legal. O Vettan Sacks mandou muito bem. Na Marvel ainda tem Jessica Jones, ponto cego. Primeira história da Jessica Jones escrita por alguém que não o bendes, né? Quem cuida do roteiro aqui é a Kelly Thompson. Ao meu ver, fez um bom trabalho. Ao meu ver, criou uma história de mistério, né? A história começa com assassinatos de mulheres. Inclusive, a própria Jessica Jones tomou um tiro na cabeça no começo da história. e vai seguindo, né? Inclusive, tem uma resolução antagonista que é interessante ao final das contas. É o trabalho de detetive num mundo onde há superpoderes. E esse primeiro arco da Kelly Thompson buscou não se referir tanto aos dramas pessoais da Jessica Jones, mas mais a seu trabalho como investigadora mesmo. Ao meu ver, ficou bem legal. E olha que eu tava, assim, bem receoso com o trato que a personagem ia receber porque eu gosto muito do que o Bendis fez com ela. Assim, eu não senti falta do Bendis, mas pra falar a verdade pra vocês, eu senti falta do Michael Gatos. Eu achei que os desenhos aqui... O Michael Gatos dá um tom sujo pros desenhos. Isso não tem aqui. Claro, podia ser diferente, mas o rosto da personagem ficou por demais genérico. Talvez se não me dissessem que é a Jessica Jones, eu não reconheceria a personagem. Mas, assim, o saldo é bem positivo. Gostei bastante do trabalho da Kelly Thompson no roteiro do Jessica Jones. Indo pra DC, eu li Liga da Justiça número 8, que tem o final do crossover Terra Afogada. Esse crossover foi um crossover entre o título do Aquaman e da Liga da Justiça. que, na verdade, nós vemos alguns deuses do oceano e de outros planetas inundando a Terra. Inundando a Terra. E, na verdade, todo mundo que tem contato com a água que eles jogam se transforma em criaturas marinhas que não têm tanto controle mais sobre si. E nós vemos a Liga da Justiça junto com o Aquaman reagindo a isso. Esse aqui também é o final da fase do Dan Abner à frente do Aquaman. Mas, sendo bem sincero, esse final está aquém do trabalho. O Pondam e o Dan Abner fez uma excelente fase. Os melhores títulos do Renascimento foi Aquaman. Terminar com esse crossover, eu entendo. Assim, tipo, o título da Liga, com certeza, tem mais holofotes. Mas eu acho que não é um encerramento digno do trabalho que foi feito na série. Está bem aquém do que foi feito antes. A série, a história, tem seus momentos. Ela se encerra criando a situação para a próxima fase do personagem. Que, inclusive, já saiu aqui no Brasil. Escrita pela Kelly Sue Deconi, que saiu no encadernado, né? As primeiras histórias. Devo comentar em breve aqui no canal. Mas é isso. É uma história que tem seus momentos. Mas esse crossover com a Liga do Snyder, aí, ao meu ver, foi legalzinho. Mas está aquém do trabalho do Domini, que foi primoroso no Aquaman, na minha opinião. Bom, além disso, DC ainda, né? Livros da Magia. Na verdade, DC eu sigo já com o subselo Black Label, que é uma espécie de selo sucessor da Vértigo. E temos aqui essa série, Universo de Sandman, os Livros da Magia. O Livro da Magia, o original, é uma série, minissérie em quatro edições, escrita pelo Neil Gaiman, lançada lá na década de 90, que mostra o T-Hunter, que é um garoto que tem a profecia sobre ele, que ele vai ser o maior mago do Universo DC, e o lado para o qual ele pender vai vencer uma guerra da magia, que acontecerá no futuro, né? Então, é claro que ele é um recurso muito disputado. Na minissérie original, a ele é apresentado o Universo Místico da DC por personagens como o Vingador Fantasma, o Doutor Oculto, o John Constantine. Essa série aqui, ela continua a minissérie original. Há histórias do T-Hunter após a minissérie original, inclusive uma mensal em 75 edições, mas tudo isso é desconsiderado e continua isso aqui. Isso aqui faz parte do relançamento de séries ligadas ao Universo de Sandman. Um relançamento supervisionado pelo próprio Neil Gaiman. Série legal. Ao meu ver, inferior à outra do selo que eu li, esse selo Universo de Sandman, a outra que eu li foi o Sonhar. Essa eu achei espetacular. Aqui é legal, a série tem seus pontos, inclusive eu acho que ela tende a melhorar com o passar do tempo. Ao meu ver, ela tende a melhorar com o passar do tempo. Já fiz o vídeo sobre ela, até estar aqui no canal também, mas ao meu ver, inferior ao Sonhar. Bom, vamos lá. A última revista que eu li essa semana, por última, mas não menos importante, Espada Selvagem de Conan, número 6. Essa coleção que republica aí os clássicos do personagem, histórias publicadas na clássica revista Sábado e Soro do Afcona, histórias restritas pelo Roy Thomas, desenhadas pelo John Buscema. Nessa edição aqui, nós temos o fato de que todas as histórias são adaptações de contos do Robert Howard. Nós temos aqui uma história que é o demônio no ferro, que tem uma pegada de terror sobrenatural, o Conan lidando com uma ameaça que é aparentemente invencível, e os profetas do Círculo Negro, que é uma adaptação de um conto longo do Robert Howard. Inclusive, a adaptação durou várias edições da Espada Selvagem de Conan, e aqui ela não se encerra nesse volume, ela vai ser encerrada no volume 7. É a primeira vez nessa coleção que uma história vai para outro volume, termina num outro volume. Mas é isso, né? Quem quiser ler o Chorveto do Círculo Negro na íntegra, tem que ler o número 6 e o número 7. Bom, é isso, né? São esses os quadrinhos que eu li nessa última semana. Diz aí nos comentários o que você leu, diz se você leu algum desses aqui, né? Não esquece de dar o seu joinha se você gostou do vídeo, compartilhá-lo, compartilhar outros vídeos aí se faz o conteúdo do Ministério dos Quadrinhos. chegar, pessoas que possam curti-lo. Eu acho que é só isso. Se você está chegando por agora, seja bem-vindo. Tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. É isso, um abração e até o próximo vídeo.